Ficou tão difícil esquecer Se não tenho tua boca pra beijar De que vale o mundo sem você pra amar? De que adianta sentir prazer Se eu sinto falta dos teus beijos E o que adianta gostar de alguém Se é você que eu desejo De que vale o sol, o céu e o mar Se não tenho tua boca pra beijar De que vale o mundo sem você pra amar? Este amor é um vício e eu não quero largar É um sonho mais lindo que alguém pode sonhar Só quem ama sabe o que eu quero dizer Te amar é tão bom E eu não vivo sem você Ficou tão difícil esquecer E complicado pra aceitar Eu já não sei mais o que fazer Sem você não sei viver De que vale o sol, o céu e o mar? Se não tenho tua boca pra beijar De que vale o mundo sem você pra amar? De que adianta sentir prazer Se eu sinto falta dos teus beijos Se eu sinto falta dos teus beijos Do que adianta gostar de alguém? Se é você que eu desejo De que vale o sol, o céu e o mar? Se não tenho tua boca pra beijar De que vale o mundo sem você pra amar? Este amor é um vício e eu não quero largar É um sonho mais lindo que alguém pode sonhar Só quem ama sabe o que eu quero dizer Te amar é tão bom E eu não vivo sem você Se não tenho tua boca pra beijar De que 모�